Oi, gente! Tô aqui toda descabelada mesmo, que essa é a nossa realidade, realidade de mamãe. Mas hoje eu vim compartilhar com vocês um livrinho que eu estou fazendo com o meu filho. Então, todas as semanas, eu estou fazendo um livrinho de uma consoante para ir apresentando de uma maneira bem lúdica para ele. Lembrando que eu não estou cobrando, não estou exigindo a alfabetização. E apenas criando histórias, apresentando de maneira lúdica para que quando ele estiver no período certo de ser alfabetizado, ele já tenha essas memórias na cabecinha dele. Então, acompanha aí. É uma graça. Ele tem cinco olhinhos de idade e ele ama participar, desenvolver e fazer atividades comigo. Oi, gente! Hoje eu tô aqui com o meu... Quem é você? Meu filho. Meu filho, João Carlos. E eu vou mostrar para ele um livrinho novo. O livrinho da letrinha C. De Carlos... De Cleiton. De Cleiton. Isso mesmo. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu vou apresentar a letrinha C para ele. Vamos lá? Podemos começar? Sim. Então, vamos lá. Esse é o livrinho da letrinha C. C de casa, C de casa, C de cenoura, C de caminhonete, C de cenoura, C de casa, C de circo, C de comida e C de cueca. Isso mesmo, C de cueca. Vamos lá. C de cueca. Essa é a letrinha A. E ela estava com um monte de letrinha C em volta dela. Ela resolveu se juntar, então. C ficou junto com a letrinha A. C com A fica C. Isso mesmo. C de o quê? C de cachorro. Hum, muito inteligente você. A letra B. Que letra que é essa? E. Isso mesmo. Isso mesmo. A letra E estava em volta dela várias letrinhas C e ela resolveu se juntar com uma. C com E ficou? B. C. Isso, C. C de? Cegonha. Cegonha. Muito bem. A letra I estava com várias letras C em volta dela. Ela resolveu se juntar com uma. C com I. Da B. C. 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 Olha a boquinha. C. C. Isso. C do quê? De abelha. Não. C de cigarra. Cigarra. Isso mesmo. C de cigarra. Igual a história da cigarra e da formiga. Exatamente. Agora vai ser a letra O. Muito bem. Estava com várias letrinhas em volta dela e ela resolveu se juntar com uma letrinha C. C com O. Da C. 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 Isso mesmo. C de? Coelho. Coelho. Agora esse desenho aqui. A mamãe. Nossa senhora, mamãe. É um porco. Não é um porco, filho. Olha só. Que letrinha que é essa? U. U. A letra U estava com várias letrinhas C em volta dela e ela resolveu se juntar com uma. C com U fica C. C. C de co tia. C co tia. C co tia que é co tia. Corre co tia de noite de dia debaixo da cama da sua tia. Corre se pode debaixo da cama da sua avó. C co tia parece um porco. C. 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 É o C e o C. Entendeu? Uhum. Entendi. Olha só. E. C. C. Isso mesmo. Olha só. C. 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 Comeu. O. Coco. 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 Isso. O coco. 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 Cacá. Fala com a mamãe. C. 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 Comeu. O. Coco. Coco. E essa daqui é a boquinha quando a gente fala a letra C. Fala. C. Isso. C. C. A boquinha fica aberta. C. 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 Olha a boquinha aberta. C. 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 Olha a boquinha não fica aberta. C. 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 A boquinha também abre. Viu só? C. 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 Isso mesmo. C. 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 Muito bem. O que você acha da gente escrever umas palavrinhas dessas? pode ser uma boa ideia. É uma boa ideia? Então vamos lá. O que você vai querer escrever primeiro? Casa. Casa? Então vamos lá. Eu já estou começando. Isso. Aqui você escreveu C com A. C. Muito bem. Agora você vai escrever a letrinha S e depois a letrinha A. Muito bem. Casa. Casa. Mas não aguento ficar olhando só aqui as telas. O que? Eu não aguento fazer. Isso daqui não é tela, tá? Isso aqui é uma página. Página? Isso. Não aguento ficar olhando a página. Por que não? Porque tem a letra A aqui, ó. Ah, verdade. A letra A está escondida aqui, ó. E eu penso que é a letra A agora. Mas se concentra que você consegue, vai. E agora, quer escrever mais? Olha, mamãe, tem outra aqui embaixo. Tem outra borracha aí embaixo. Isso mesmo. A letra A e tampa aqui. Não dá. Quer escrever mais? Sim, que tal? Diz-me o que eu quero. Comida? Não. Cueca? Sim. Então vai lá. Toma, fala pra você me contar agora a história. Mejor sim. Então agora o João Carlos vai contar a história da letrinha C. Uhum. Pra gente. Então vai. Era uma vez uma letrinha. E ela se chama a letra C. C. Muito bem. Muito bem. C de... Tá na neto. C de casa, c de enoura, c de comita, c de circo e c de cueca. Muito bem. Agora o que é a história? A letra A estava explicada sobre um monte de letra. De letra? C. C. A com C. C com A. Primeiro com a letrinha C. Lembra? C. C com A da C. C do quê? De cachorro. Muito bem. Posso te ajudar? Pode. Por favor, me ajude. A letra E. E. Estava cercada por letra C. Isso. C com E. Fica? C. Muito bem. C de cegonha. C de cegonha. Muito bem. A letra E. Estava cercada por letra C. Então a letra E ficou a melhor de uma letra C. Isso. C com I da C. C de? Cigarra. A letra O estava cercada por letra C. C com U da C. C com U da C. Coelho. Coelho. Isso. A letra O estava cercada por letra C. Que letra que é essa? U. U. Muito bem. O que é essa? A letra O estava cercada por letra C? Isso. C com U da? U? o dia o dia e vai continuar essa é a família da letra c e isso então fala aqui para mãe c e c com a a c com o o co c com o c com e c com i que se isso como que é a boca da letra c e isso é muito bem filho parabéns e essa é a história da letra c gostou gente é muito fofinho é fala sério eu morro de amores se você gostou do vídeo se te ajudou você que é mamãe e quer começar a introduzir a mostrar as letrinhas para o seu filho essa é uma maneira bem lúdica tá lembrando que sem cobranças cada criança tem seu tempo cada criança tem o seu limite então a gente sempre tem que respeitar e ter muito amor com os nossos pequenos se você gostou não esquece de curtir deixe seu comentário né qual foi vocês perceberam a tela que ele falou assim não aguento olhar para essa tela olha como que é o mundo tecnológico das crianças né comentem aqui o que vocês acharam se inscrevam ativem o sininho para toda vez que tiver um vídeo novo vocês já serem notificados tá bom um beijo e até o próximo